Olá rapaziada, Honda CRF 1000 Africa Twin em menos de um minuto, alguns detalhes dessa moto que eu tenho certeza que muitos de vocês não sabiam. Primeiro deles rapaziada, é que essa moto aqui ela possui Apple CarPlay e Android Auto nessa central multimídia. Então temos uma central multimídia touchscreen no qual faz espelhamento direto com o teu smartphone, seja ele Apple, seja ele Android. Segundo ponto rapaziada, é que essa moto traz 7 níveis de controle de tração. Tu ajusta a moto simplesmente no nível de controle de tração que mais se adequa a tua pilotagem. Além do controle de tração, ela também traz um sistema muito interessante, que é o sistema de controle de empinada, controle de wheeling. Temos 3 níveis de controle de empinada que regulam o ângulo, a altura que a moto vai subir a dianteira sem deixar ela jogar para trás. E o terceiro ponto rapaziada, é que essa moto também é oferecida com câmbio automatizado dual clutch transmission, ou seja, câmbio automatizado de dupla embreagem. Essa é manual, mas tem também automatizada.